Música Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias O Segovia tem a certificação ouro de qualidade preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado O Laboratório Segovia fica na rua Caxambu, no centro de Nanuque Visite o site www.labsegovia.com.br Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa Ligue 339-9806-1696 Laboratório Segovia Qualidade nos exames, confiança nos resultados Música Você quer adquirir o seu veículo? Elô Veículos é o lugar certo, compra e venda de carros novos e usados Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões A Elô Veículos tem 8 financeiras à sua disposição Por isso, consegue as melhores taxas do mercado Faça uma visita a Elô Veículos e descubra que aqui você encontra o que precisa Além da garantia e segurança de quem está há mais de 10 anos no mercado Elô Veículos fica na rua circular número 37 Ao lado da OAB, no centro de Nanuque E os telefones são 339-9150-3877 E 99984-7635 Olá, o programa Caem de Nós está de volta Você é o meu convidado a estar assistindo o nosso programa Caem de Nós Aqui através da TV Três Fronteiras e também das redes sociais Conto com a sua participação, com a sua audiência Olá pessoal, estamos começando mais um programa Vida e Saúde Hoje nós vamos falar sobre as técnicas avançadas para o tratamento da dor Olha que legal, quem não sente dor hoje em dia nesse mundo e nessa vida tão corrida que a gente leva, né? E para falar com a gente sobre essas técnicas, técnicas inovadoras e funcionais Está aqui com a gente o Dr. Alex Lopes, ele é fisioterapeuta Muito obrigada, viu doutor, pela sua participação De estar vindo aqui Ajudar as pessoas a se livrarem De um mal, né? A gente fala que é o mal do século, todo mundo sente dor É uma coisa É uma dorzinha de cabeça, mas todo mundo sente dor Afeta muitas pessoas hoje em dia E diminui muito a qualidade de vida, né? Sim, sim, acaba comprometendo Algumas funções Mas estamos aí para poder melhorar nessa questão, né? Ainda bem que tem gente que estuda Para isso, gente, para nos aliviar, para nos ajudar Mas quais são essas técnicas, Dr. Alex? Então, né? Eu trabalho com várias técnicas, né? Avançadas para tratamento da dor E algumas dessas técnicas são a quiropraxia A liberação miofacial O RPG Bandagem terapêutica O dry kneeling E a ventosa terapia também Entendeu? E aí são essas técnicas Para aliviar dores específicas Onde são essas dores? Porque a pessoa que está em casa Ele precisa saber também Não, vai servir para mim Eu tenho essa dor Eu vou procurar Dr. Alex para me ajudar Sim, hoje assim Nós, profissionais fisioterapeutas Tratamos, assim Das mais diversas dores, né? Em qualquer área do corpo Então, se você sente uma dor Ou no ombro Joelho Tornozelo Coluna lombar Qualquer parte A gente consegue, né? Através dessas técnicas Que podem ser consideradas aí Um dos melhores recursos Terapêuticos Para tratamento de dor A gente consegue estar Efetuando esse alívio, né? Que a pessoa sente Tirando aquele desconforto físico Tratando aquela musculatura Que está dolorida, entendeu? Aquela bucite Isso Escoliose Perlordose Até pessoas que têm, assim Dores mais agudas E crônicas também, entendeu? Um atleta, por exemplo Está ali fazendo sua atividade física Sim Machucou o pé Ou machucou a perna Pode ajudar também Contribui muito De forma positiva Na melhora do desempenho físico Pessoas que realizam exercícios Academias, né? Exercícios funcionais Ajuda demais, assim Doutor, e uma outra Eu falei de atletas Mas uma outra dor Outras dores Que às vezes nos incomodam A gente nem precisa ser atleta Para isso Só de querer praticar Um pouquinho de exercício A gente vai para a academia Faz alguma coisinha errada Ou faz uma caminhada Com uma postura não recomendada Começa a sentir dor também, né? É verdade Porque no dia a dia nosso Ou até no trabalho Ou em casa mesmo A gente fazendo, assim Algum esforço Mais exagerado Pegando um peso De uma má forma Acaba se comprometendo, né? E afetando a musculatura Da gente Então com isso aí Aquela dor que estava ali Ela se desencadeia Começa a doer E começa assim Às vezes de uma forma pequena Mas quando a pessoa não trata E deixa correr solto Essa dor vai aumentando E a tendência dela é isso Ir radiando Aí já começa a sentir Em outros locais Então por isso Quanto antes A pessoa já sentia a dor E entrar com tratamento Mais fácil e rápido É o alívio, né? É verdade Você falou aí De seis técnicas, né? Sim A quiropraxia Quiropraxia Os nomes difíceis, né? Tem mais difícil aqui Que eu não vou conseguir falar E aí eu só vou falar A primeira sílaba E você continua Tá, jóia Sim Como é que funciona? O que é a quiropraxia? Então, a técnica de quiropraxia É um recurso terapêutico Que ela visa o quê? Fazer um alinhamento vertebral, né? Que vamos dizer assim Tem pessoas que se encontram Com um ombro um pouco maior que o outro Uma perna mais curta que a outra Então um quadril que está desnivelado Então com isso a gente identifica, né? Onde que está esses, como se fossem Erros posturais, né? E a gente vem ajustando, né? Melhorando esse alinhamento da postura De uma forma mais simples Para melhor entendimento É como se pegasse um carro E fazesse o alinhamento e balanceamento dele Porém você estaria sentindo isso em seu corpo Usa algum aparelho para fazer esse tipo de treinamento? Na quiropraxia a técnica assim Ela é mais manual mesmo, entendeu? Então assim com a nossa experiência, né? De acordo com o que a gente fez A gente vai lá e já consegue com as próprias mãos Estar fazendo É feito numa maca, né? De quiropraxia A gente vai identificar, né? Antes como que está a situação de cada pessoa Alguns tem um desalinhamento mais fora, né? Do lugar E outros tem uns probleminhas menores Então de acordo com cada pessoa A gente vai estar abordando esse recurso aí Para poder estar melhorando mais E esse desalinhamento Às vezes a pessoa tem um desalinhamento Sente um pouco de dor Sim Não procura um profissional Ele pode chegar a um outro nível? Pode Pode evoluir Tanto que hoje Até em estudos científicos A quiropraxia Ela já é muito eficaz Que pode até Evitar você De ter que estar fazendo Operações cirúrgicas Entendeu? Então por causa disso Que é um tratamento assim Muito avançado Então você que conhece Que precisa de um fisioterapeuta Que tem essa área de capacitação É a melhor coisa, né? Um dos melhores métodos aí Para estar ajudando esse alívio Nossa E assim Eu sei Porque eu tenho pessoas, né? Ligadas a essa questão Desse entortamento Do corpo aí E as roupas Elas ficam desalinhadas também É A gente Visivelmente Às vezes a olho nu Você já percebe ali, né? Pelo caminhar da pessoa também Então assim São coisas que vai ajudar Tanto na postura Até na envergadura Tem pessoas às vezes Que já sentem assim Já forçando a coluna Para frente Então assim No dia a dia Ou forçam também A coluna para trás Então isso aí Ajuda para estar mantendo É uma saúde física, né? Para ajudar as pessoas, né? É qualidade de vida É Qualidade de vida Sim E aí tem o RPG Sim Como que é trabalhado o RPG? Então O RPG, né? Ele significa Reeducação Postural Global Global por quê? É para o corpo inteiro, entendeu? Dos pés à cabeça Então às vezes a pessoa Quando a gente vai fazer, né? O diagnóstico lá A gente faz uma avaliação postural E aí a gente vê Até mesmo se a pessoa está com A cabeça um pouco mais virada Para um lado ou para o outro Um pouco mais tortinha Vamos dizer assim Então assim A gente vai olhando especificadamente Cada área do corpo E com isso a gente vai identificar Onde que está, né? Os maiores problemas posturais Com isso o RPG vai estar fazendo aí Alguns exercícios Para a melhora da postura Então se a pessoa já tinha Algum problema relacionado A sentar de forma errada Até mesmo dormir De uma forma inadequada A gente também vai estar entrando aí Com orientações posturais Para ela poder melhorar Essa questão aí E usa algum aparelho ou não? No RPG até que não Vai ser alguns exercícios Às vezes a gente pode usar Uma bola suíça Né? Algum equipamentozinho De fortalecimento Mas no mais assim É trabalhando realmente A postura mesmo A gente entrevistar Um fisioterapeuta É complicado Ele está falando de postura Uma postura Pescoço todo E a gente começa a consertar É, desse jeito Para não ser chamada a atenção No final do programa, sabia? E aí depois a gente tem A liberação miofacial Isso mesmo Aí nesse caso aí Da liberação miofacial Ela funciona da seguinte forma Pessoas que têm Geralmente, né? Uma dor muito forte Região de coluna Ombros principalmente Coluna lombar, né? É uma técnica Que vai ajudando A estar tirando O tensionamento físico, né? Então às vezes Está aquela musculatura Contraturada, rígida Então através dessa técnica A gente já vai começar Dando um alívio Naquela musculatura, entendeu? Melhorando assim Aquele desconforto Que está ali persistente Que às vezes já vem de dias Ou até meses Semanas e meses Olha só Doutor, nós vamos então Para um breve intervalo comercial O tempo passa rápido, né? Dá nem para a gente falar muita coisa Falar para vocês Tudo que a gente tem vontade De falar aqui, gente Mas o intervalo comercial É bem pequenininho Daqui a pouquinho A gente está de volta Laboratório Segovia 30 anos de experiências Em análises clínicas E ainda vacinas Para todas as idades Protegendo você e sua família De doenças causadas Por vírus e bactérias O Segovia Tem a certificação ouro De qualidade Preparados para oferecer Atendimento humanizado E personalizado O Laboratório Segovia Fica na rua Caxambu No centro de Nanuque Visite o site www.labsegovia.com.br Você pode ir ao laboratório Ou agendar seu atendimento Em casa Ligue 339-9806-1696 Laboratório Segovia Qualidade nos exames Confiança nos resultados Você quer adquirir o seu veículo? Elô Veículos é o lugar certo Compra e venda de carros novos e usados Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões A Elô Veículos tem 8 financeiras à sua disposição Por isso consegue as melhores taxas do mercado Faça uma visita a Elô Veículos E descubra que aqui você encontra o que precisa Além da garantia e segurança De quem está há mais de 10 anos no mercado Elô Veículos fica na rua circular número 37 Ao lado da OAB, no centro de Nanuque E os telefones são 339-9150-3877 E 99984-7635 Olá, o programa Caem de Nós está de volta Você é o meu convidado A estar assistindo o nosso programa Caem de Nós Aqui através da TV Três Fronteiras E também das redes sociais Conto com a sua participação Com a sua audiência Olá pessoal, estamos de volta Com o segundo bloco do nosso programa Hoje eu estou conversando com o Dr. Alex Lopes Ele é fisioterapeuta E nós estamos falando sobre técnicas avançadas Prestem atenção Técnicas avançadas Para o tratamento da dor corporal E aí nós já falamos aqui no primeiro bloco Sobre a quiroplaxia Aprendi, né? Ah, certo RPG e a liberação facial Mas aí você me falou que tem mais 3 técnicas Que eu não vou falar o nome Porque eu não vou conseguir Sim, sim Fala aí a dry... Dry kneeling Dry kneeling Depois que ele fala eu consigo repetir Dry kneeling Isso Essa técnica como que funciona? Ela assim Explicando o significado Significa uma técnica que é de agulhamento, né? Que a gente usa agulha já com putura Para tratar os nódulos de dores Então no caso aí Nós como fisioterapeutas Iremos identificar Onde está aquela dor mais forte Lembra aquele pontozinho de dor Que você aperta assim Hum, aqui está doendo Essa dor aí que a gente vai tratar Especificadamente ela Entendeu? E aí são usadas as agulhas de acupuntura Isso Cada agulha para cada paciente Isso São agulhas assim De uso individual, né? Que elas são descartáveis Então por isso Quanto isso aí Não precisa preocupar E algumas pessoas Que fazem assim Um tratamento com acupuntura Ou que veem alguém fazendo Sempre ficam preocupadas Com o tamanho da agulha É uma agulha muito fininha Só que ela é um pouco grande É uma agulha fininha De pequena espessura Já é próprio mesmo Para esse tipo de tratamento Mas ela não dói Não machuca Não sangra Então não precisa se preocupar Você mesmo Que tem medo de agulha Já tratei pessoas dessa forma É super tranquilo Que o nosso foco É o que? É tirar essa dor Então você estando disponível A gente está aqui Para resolver seu problema E não E realmente Gente A gente não dói A gente fica assustada Porque é uma agulha Mais compridinha Apesar de ser fininha A gente não sente Ah é só uma picadinha De formiga Nem essa picadinha De formiga A gente não sente É super tranquilo Sim, sim E bastante eficaz É E eu já fiz ela Tanto homens Mulheres Jovem Idosos Então assim Não tem contraindicação Não tem medicamento nela Pode fazer Que não tem nenhuma Preocupação que você precisa ter Não precisa ter medo de agulha Nesse caso não Isso E aí A ventosa ou terapia Eu sei falar o nome Certo É uma técnica oriental E a ventosa São aqueles copos De acrílico Tem os de vidro Também Que consiste em que? No corpo Ou pernas Braços A região que estiver dolorida Coluna A gente faz o que? Vai estar aplicando elas E deixando Durante alguns minutos Para ela fazer o efeito Terapêutico Naquela região Então vai estar melhorando A circulação do sangue Tirando aquela tensão Muscular rígida Que estava concentrada Na área Melhorando também O fluxo sanguíneo E melhorando também A oxigenação muscular Ela é no local da dor Isso Nesse momento Ela faz uma sucção Isso E aí Nesse momento Existe uma dor maior Ou não? Tem gente que sente Algum desconfortozinho Algum incômodo Mas nada assim Que seja exagerado demais Tudo no limite Do suportável mesmo Eu conheço uma pessoa Que já fez Doeu? Perguntar aqui Viu gente Para quem está aqui no estúdio Você já fez ventoas ou terapia Foi desconfortável? Não? Então pronto Então já pode fazer É isso mesmo Pessoal de casa Então pode fazer Sim, sim E depois nós temos A bandagem terapêutica Isso Então só tem um nome difícil É o dry Dry kneeling Dry kneeling Isso E a bandagem terapêutica Como é que funciona? Então Ela também é muito usada Nos eventos esportivos Já foi muito usada Nas olimpíadas Campeonatos de futebol Que ela consiste É uma fita Como se fosse Um adesivo E a gente coloca Na região Onde a pessoa Sente a dor Onde tem uma Falta de mobilidade Articular Onde a pessoa Não consegue Efetuar o movimento Da forma correta Ou tem dificuldades Para efetuar Então assim Ela melhora Essa questão também Previne lesões Entendeu? Então assim Muito usada aí Não só no Brasil Mas no mundo inteiro É o que? Um adesivo? Uma espécie de adesivo? Isso O nome já fala Uma bandagem Isso Então ela é como se fosse Uma faixa Dessa largura É feita de tecido E ela fica Aderida ao corpo Quando é colocada Mas assim Não atrapalha No dia a dia da pessoa Ela pode molhar Tomar banho normalmente Entendeu? E ela vai estar agindo ali Sobre aquela musculatura Entendeu? Tem gente que fala Que acha que é como se fosse Uma tornozeleira Dependendo do lugar Onde coloca Uma joelheira Mas por causa disso Que ela dá Aquele suporte Aquele amparo Impedindo que as pessoas Às vezes tenham dor E também ajuda até Às vezes se tiver algum local Inchado Inflamado Ajuda também Melhorar essa questão aí E esse material Ele é colocado Ele é oferecido ao paciente Por um profissional Isso Porque você tem que ter A técnica E tem que estar capacitado Para poder aplicar Essa bandagem Não adianta comprar ela E colocar em casa Sozinho Porque a gente se especializou Nesse assunto Para estar podendo levar Essa qualidade Para você Em sua casa É por isso que são Técnicas avançadas Isso Certinho E aí as pessoas Vão tendo resultado Com cada uma Dessa técnica Mediante O que cada corpo Precisa Sim, sim Tem uma assim Pode ser usado Mais de uma Dessa técnica Em um só paciente Para resolver o mesmo problema? Sim Geralmente Dependendo de cada caso Eu gosto de associar As técnicas Então não usar Apenas uma ou duas Dependendo do caso Se for muito complexo E difícil A gente pode ser Que acabe usando Até todas Porque isso aí Gera eficiência E um melhor resultado Então aquele problema Aquela dor Que a pessoa Estava sentindo O que levaria Às vezes meses Para ela melhorar Em questão Às vezes de Dias e até Meio semanas Já consegue estar resolvendo E você falou Que gera resultado Quais são esses resultados? Sim São um exemplo A pessoa que é Idosa Às vezes ali Já tem um Algum tempo Algum período Que só ficou Se medicando Através de remédios Às vezes Ia numa farmácia Tomava uma injeção Passava alguns dias Ou na outra semana A dor retornava Então a gente já consegue Através desses recursos Terapêuticos Estar lhe proporcionando Esse alívio Da melhor forma possível Entendeu? Sem uso de remédios Nenhum desses medicamentos Nenhuma dessas técnicas Tem medicamentos Então assim São de uso Assim Tranquilo E não tem contraindicação Vale a pena Só de não tomar medicamento Já é bom Isso Porque alguns medicamentos Tem uma Contraindicação E o corpo da gente Traz de maneira diferente E não fica bacana Exatamente Falando agora De todas essas técnicas Essas seis técnicas Que você usa Tem alguma idade específica Para estar executando Cada uma delas Em alguém? Então Ela é aberta Para o público Em geral Entendeu? Mas assim Geralmente As pessoas que acabam Precisando mais É o pessoal Da terceira idade Os idosos Que já vem De alguns anos Já sofrendo Com essa dor Mas também Já tratei Pessoas jovens Que dependendo De como é O dia a dia dela A postura Que ela se adequa Que acaba sentando direito Pessoas às vezes Trabalham muito tempo Sentado Ou muito tempo em pé Então assim Para quem realmente Precisar Essas técnicas Estão aí disponíveis Para trazer esse alívio Hoje assim Você atende Mais jovens Mais Idosos É o público Mais assim Que eu tenho O âmbito E a experiência Mais É os idosos O pessoal Da terceira idade Sempre Entra em contato Comigo Questionando as dores E aí eu estou aí Sempre para poder Ajudar eles Nessa questão A gente observa Que com o passar Do tempo Cada dia que passa Nós temos Menos práticas De exercício Nós temos Mais Más Posturas E esse público Vai acabar Aumentando Esse público Idoso Com a vida Que nós estamos Nós mais jovens Estamos levando Hoje em dia É porque Acaba sendo atingido Até mesmo Pelo sedentarismo Entendeu? A falta de atividade Física De alguns exercícios Então eles ficam Às vezes em casa E isso gera Uma acomodação Na pessoa E ela acaba Não se cuidando Da forma certa Que deveria se tratar Agora doutor O pessoal está em casa Está escutando A nossa conversa Mas quer fazer Contato com você E aí? Onde você atende? Porque eu sei que você Não atende só aqui Em Nanuque Isso Atendo aqui Nanuque E Montanha também Então as pessoas Que querem até mesmo Conhecer sobre o meu trabalho Tem o Instagram Que é o Arroba Doutor Alex Lopes E tem o meu celular Que é o WhatsApp também Que é o número DDD 27 98 96 2055 Aí você fica Praticamente Praticamente não A semana toda Em montanha Isso Durante a semana Eu fico lá De segunda a sexta E aos finais de semana Eu sempre venho aqui Em Nanuque E atendo aqui também Aos finais de semana Então você que está Precisando de um atendimento Questão de horário Não se preocupa Não Que eu atendo Tanto manhã Tarde E até a noite É só questão mesmo De estar entrando em contato A gente agenda E organiza o horário Direitinho para você Essa semana mesmo A gente estava conversando Pelo WhatsApp Qual foi o seu último atendimento? Olha Eu fui terminar Meu último paciente Dez horas da noite Gente Se você não tem tempo Para ir ao médico Não tem problema Doutor Alex Atende até de madrugada Isso aí Doutor Muito obrigada Pela sua participação Aqui no programa Eu espero que a gente Tenha conseguido Levar a informação Para as pessoas em casa Chamar a atenção das pessoas Porque sentir dor É terrível E essas dores No corpo Dor lombar Dor de coluna São dores muito intensas São E que diminuem muito A qualidade de vida E a gente tem aí Essa oportunidade Através de vários médicos Através do doutor Alex Que está aqui com a gente Para estar sanando Para estar melhorando Dando qualidade de vida Para as pessoas Isso mesmo Estou aí disponível Você que precisa Não perca tempo Não fique com vergonha Saúde é algo importante E tem que ser prioridade Então quanto antes Você tratar Melhor Ok doutor Obrigada Gente Espero que a gente Tenha conseguido Ajudar vocês Um grande abraço E até o próximo programa Até lá Laboratório Segovia 30 anos de experiências Em análises clínicas E ainda vacinas Para todas as idades Protegendo você E sua família De doenças causadas Por vírus e bactérias O Segovia Tem a certificação Ouro de qualidade Preparados para oferecer Atendimento humanizado E personalizado O Laboratório Segovia Fica na rua Caxambu No centro de Nanuque Visite o site www.labsegovia.com.br Você pode ir ao laboratório Ou agendar seu atendimento em casa Ligue 339-9806-1696 Laboratório Segovia Qualidade nos exames Confiança nos resultados Você quer adquirir o seu veículo? Elô Veículos é o lugar certo Compra e venda de carros novos e usados Financiamento e refinanciamento de carros, motos, caminhões A Elô Veículos tem oito financeiras à sua disposição Por isso consegue as melhores taxas do mercado Faça uma visita a Elô Veículos E descubra que aqui você encontra o que precisa Além da garantia e segurança De quem está há mais de dez anos no mercado Elô Veículos fica na rua circular número 37 Ao lado da OAB, no centro de Nanuque E os telefones são 339-9150-3877 E 99984-7635 Olá, o programa Cá Entre Nós está de volta Você é o meu convidado A estar assistindo o nosso programa Cá Entre Nós Aqui através da TV Três Fronteiras E também das redes sociais Conto com a sua participação, com a sua audiência E também das redes sociais 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 E também das redes sociais